Autoriza, senhor Wanderson Marques, começa o jogo. Olha a metida do Guidio, já procura o ataque, Guatu vai pra cima. Tenta de cabeça armar uma jogada, Tiaguinho, do Fernando Serra, a bola é boa pela esquerda. Se chegar, tem cruzamento, a bola foi levantada na área. Olha a subida de cabeça, mas o goleirão saiu pra fazer a defesa. Matheus, olha o cruzamento na área, a bola tá chegando, quem vai chegar por ali? Sobrou, pode ser agora, Tiaguinho. Ajeitou, cruzamento na área, o esquerdinha cruzou, mas não deu, não deu, não deu. Vai fazer o cruzamento, tá marcado, veio por baixo. E toca pra fora, mas bateu numa cena, não deu. Ô Dávila, você tava aí, não foi escanteio, Dávila. Falhou, esquerdinha, a bola é perigosa, quem tá com ela é o Rodrigo. Preparou lá pela direita, a bola é boa, mas o Fernando Serra chegou, a bola veio pro Jefferson, sai sério. Essa bola agora pro Guidio, Guidio arma, é o volante que vira na direita, procura uma cena. É o Iguatu que chega, galera, tá tentando passar o Pedrinho. A bola foi metida no esquerdinha, se tem esquerdinha, tem jogo. Voltou, opa, não tem jogo desse jeito. O Rodrigo foi lá e bateu na canelinha, tá caído o esquerdinha. Marcos Oliveira, volta essa bola, mete no meio, jogada boa. É o Iguatu que chegou lá, enfiada de bola pro Pedrinho. Por um pouquinho o Pedrinho não chega na cara do... Tá lá pela ala, meteu a bola boa lá pela esquerda, se cruzar a bola é boa. Olha o Iguatu chegando, tocou, voltando, preparou o esquerdinha, vai bater, cruzamento na área. Pediu, tocou, tocou, não deu. Ajeitou por ali o Diego, olha a batida, bateu forte demais. O Ian, preparou o Ian Corcha, vai fazer, é bom de bola o jogador. Corriu, se jogou e o Arthur não deu nada. Não foi na dele, Tiagão. Ele lá na ponta direita, olha o Goiaba por lá, se cruzar tem perigo, Romário pediu. A bola vai passando, Marcos Oliveira tentou cortar, perdeu a bola. Saiu em escanteio, hein, Tiagão. Alan Fabrício no cruzamento, bola perigosa. Passados 16 minutos, olha o perigo, bola levantada. Bateu direto, Jefferson tirou de murro. Vai sair por ali pra tentar fazer o corte, a bola tá viva ainda. Wesley, senhor da área, tira de lá. De cabeça metida pro Otacílio, que faz uma viradinha espetacular. É contra-ataque perigoso, olha a chegada agora, esquerdinha. Preparou, vai bater, vai marcar, preparou. Pra fora! É o Goiaba, tentou fazer a jogada. Deu um come legal, veio por baixo. Diego Viana perdeu a bola. Olha a metida de bola agora na cara do gol. Passou pelo Romário, ele ficou... Olha a chegada de bola, Pedrinho tentou de cabeça. A bola é boa, ajeitou o Davi. Sobrou aqui para o Marcena. Tá esperando a posição boa do Pedrinho. Pedrinho pegou pela direita. Metida de bola boa, pode ser agora. Preparou, deu na cara do gol, vai marcar. O que é que é isso? No contrapé, o Otacílio veio por trás e... Fazer a jogada agora o Iguatu. Pedrinho, quem chega? Olha a enfiada de bola na direita. A bola é boa, Otacílio. O Marco chegou, vai dar voltando agora. Passa por todo mundo. Ninguém cruzou, ninguém cabeceou. Otacílio tá na área de novo, já pede bola. Pode ser agora. No segundo pau de cabeça, guardou! Gol! Tiaguinho, camisa de número 11. De cabeça, pro fundo da meta numa jogada. Amadureceu e nasceu, Davila. Um gol do azulão, Davila! Gol do azulão! Tiaguinho, pra ganhar a confiança do torcedor. A bola, preparado o Pedrinho. Levantou a bola na área, vai passando de cabeça. Pode marcar, pra fora! Chegado em Torres. Vai chegar o azulão. Pode ser agora, Davi. Vai bater daí. Deu na cara do gol, agora vai marcar. Preparou, colocou. Debaixo da trave, tira! Que garoto é bom, já passou na direita, enfiada de bola agora. Tem cruzamento por ali, Pedrinho. Bola na área. Olha agora, de cabeça, vai passando. Sobra que a zaga tira! Tentou fazer a jogada, tá marcada ali pelo meio. São três do Iguatu e ganha a bola. Agora o Goiaba. Fez a metida de bola, agora é o Calcaia que chega. Olha o perigo. Preparou, enfiada de bola. O Wesley intercepta. Mas tem bola perigosa. Olha agora a chegada na área de cabeça. Salva! Jefferson! Mas tem bola perigosa. Olha agora a chegada na área de cabeça. Salva! Jefferson! Monstro de... Quase dentro de campo. Olha a bola. Alan Fabrício meteu na esquerda. Estão dando espaço por ali. Olha a chegada de bola do cruzamento na área. Bola perigosa de cabeça. Vai sobrar agora a Goiaba. Preparou, deu voltando na mão do goleiro Jefferson. Só pra dentro. Pode fazer a tabelinha agora. O Davi entrou na área. Puxou o Davi. Vai bater. Clareou. Pode ser agora. Preparou. Olha a batida no peito do goleiro. Que... Acho que ele sentiu alguma coisa. O que é que houve, Tiago? Você que entende. Jogada do Gustavo. Deu um arrodeio ali. Olha a metida de bola na área de cabeça. Vai subindo agora pra tirar. Preparou. Goiaba. Olha a batida na trave. Contou com toda a sorte dos anjos aí o jogador Jefferson. Certeza. O goleiro Matheus quase entra e vem o Iguatu de novo. Olha o Daniel mais uma vez. Passou por três. Preparou o Daniel. Vai bater um golaço. Bateu. Salvo o goleiro. Que... Bateu lá na direita. Tá chegando o Iguatu no ataque. Quem sabe agora se cruzar tem perigo. Olha o Iguatu chegando. Batida vai marcar. Paz Azaga antecipa na hora H. Cobrança. Jogador de número 13, Lucas Neres. Passa ali. Olha a batida. Lucas Neres bateu na entrada da área. De cabeça pra fora. A torcida levanta. E o árbitro termina o jogo. Quem é o cara do jogo? Vitória.